Nós estamos aqui na sessão final de encerramento do encontro do grupo dos 20 países mais ricos do mundo, o G20, que tratou de ciência e tecnologia aqui nos últimos três dias em Manaus. Na sessão de abertura, o governador Wilson Lima e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, trataram sobre o financiamento da ciência e tecnologia por partes ou em parceria com esses países em regiões como a nossa aqui do Amazonas. Outra fala importante do governador foi mostrar que a agenda de ciência e tecnologia do mundo é uma agenda totalmente diferente da agenda de tecnologia e ciência aqui na Amazônia. É importante que esse grupo esteja aqui para ver de perto e entender de perto a complexidade que é a Amazônia. Uma coisa é você ver no noticiário, você ver no livro e nos jornais. Outra coisa é você estar aqui para poder entender o que nós vivemos no dia a dia. Porque a impressão que eu tenho é que a agenda ambiental mundial é muito diferente da agenda ambiental da Amazônia. Enquanto o mundo está discutindo metaverso, inteligência artificial e outras questões, no interior da Amazônia nós estamos em busca das inovações do século XVIII, como água, comunicação, energia, tratamento de esgoto, destinação do lixo e por aí vai.